Saiu a notícia, que o cara que mais tem Bitcoin, ele comprou mais Bitcoin. É o da Microsoft Tragic. Ooooooh! O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alpe The Prince, Alpe Hydra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 Baionetas, Salon e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Salve galera, agora tem mais umas 300 caixas totalizando 600 parte 2. Pode dar, ele é botar, ele é no seu ritmo. Vou botar trem aqui agora. Trem. Beleza, chovendo agora. Agora vem, agora vem. Cara, não dá nem vontade de abrir caixa na Valve vivendo essa parada. É o que eu falo, todo dia para a galera. Não abra na Valve, abra no site de parceiros. Não é porque a gente é patrocinado aqui. Pode dar bom, pode dar ruim, pode dar ruim. Mas na Valve vai dar pior mais frente, confia. Porque, mano, a caixa de faca lá, mil reais. Aqui já foi muito mais que mil reais. E a quantidade de sorteio, inclusive, né, ô, Saulão? Que o cara participa, né? Pois é, tem os sorteios, tem as paradas. Você tem o seu, eu tenho o meu. Então. Tem muito, tem muito sorteio. Bom, Thales, se você estivesse no RMR e você tivesse que ir na China jogar o RMR e, por um acaso, infelizmente, foi eliminado. Você ia voltar puto da vida ou tu ia aproveitar a China um pouquinho? Aproveitar a China um caralho. Foi o único lugar que eu comprei minha passagem de volta o mais rápido possível depois de ser eliminado, velho. Eu odiei aquele lugar, velho. Eu tô no respeito. Você comeu escorpião? Ah, louco. Mano, tem que rolar a promessa ali, tá ligado? Se a Imperial classificar pro Elimination Stage, né, que é a próxima fase, todos do time tem que amassar um espetinho. E aí, na espécie roleta russa, tem uns espetinhos que é mais na moral, né? Aí coloca lá o papelzinho, cada um tira um, tá ligado? Eu acho que o mais meme deve ser a centopeia, Botalha. Ah, tecnologia do caralho. Botalha, o que você preferiria, gastar todo o seu dinheiro abrindo caixa na Valve ou comer 10 espetos dos chinês lá durante 10 dias seguidos? Gastar todo o meu dinheiro na Valve. Caralho, hein? É prazeroso, velho. Não ia no espeto, não? Tá maluco. Você viu ali que apareceu a USP, né? Eu vi, eu vi. Vai vir. Mas por que você odiou a China, bolo? Hoje em dia, agora eu tô mais saliente, né? Mas na época, eu era um gordaço, mas eu adorava comer. E não tinha comida, basicamente, né? Não existe a comida normal lá, tipo, uma pessoa normal, não existe. O que seria a comida normal? O que você conhece por comida, não existe lá. Ou é você comer bichos, ou você come McDonald's. E aí foi exatamente o que a gente comeu durante todos esses dias, McDonald's. Não, é impossível que não tenha um macarrãozinho. É, aqueles porra daqueles nudos lá, coisa mais nojenta, que vem água dentro. Mas não tem um bife com batata frita? Tá louco, paizão? Tem não? Tá achando que tá onde? Você já viu como é que é o crown foil na China, Bolt? Não. Abre aí no seu shift tab. Esse aqui? É, porque não pode caveira lá. Não pode caveira, não pode sangue, aí eles meteram isso aí. Não, e digo mais, ainda demora 30 horas pra chegar, né? Mas naquela época lá, era a primeira classe, não era, esse cara? Era porra nenhuma. Era a primeira classe pra quem pegava lá, ó. Ô, time top 1 do mundo, a organização metia no econômica. Econômica, lógico. Que isso? E você não pagava não, Boltão? Meu amigo, nessa época aí, eu era emprestado da Immortus pra SK. Eu ganhava um terço do salário dos caras. Você recebeu o que você recebia na Immortus. É, recebeu o que eu recebia na Immortus. E os caras eram, mano, um pouco acima, né? Os caras iam no churrascaria todo dia, não sei o que, sushi. Por que o cara começou a me chamar de pão duro? Porque, pra ser sincero, porque você sabe que o imposto lá na China é caro, né? Pra caralho. Você paga imposto. Aí tinha que pagar a comida, né? Nessa época não tinha reembolso de comida. Na Immortus eu tinha, na real, mas quando eu fui pra SK, eles vão pagar a minha comida mais. Aí eu tinha que pagar a minha comida, os caras jantaram e... Na Immortus tinha o vale? O valezinho? Tinha um cartão, um cartãozinho. Só passava, nem via, nem via. Nunca travou, nunca travou. Nunca, nunca. Só passava o cartãozão e boa. Mano, no fim das contas, não sobrava nada no salário. Pô, eu falei, caralho, tá foda aqui pra mim. Então, na SK, tu jogava pra pagar a comida, Botalha? Tomar ou no cu? Aí é foda. E item dourado que é bom ou nada, né? Nada. Caralho, Botalha, será que ele vai ter a capacidade de pagar zero item dourado em 600 caixas? 600 item dourado, não vi nada, é loucura. Caralho, o Gabe tem a maior coleção de iates do mundo? Tem não, pô, tem, será? Para, sério? Ele é rico, mas não é pra tanto, não. Ele é bilhardário, mas tem cara muito mais bilhardário. Mas é que, tipo assim, Elon Musk, é foguete a praia dele. Ele não deve ter uns iateszão, né? Ele é foguete. Mas o Bill Gates, por exemplo, tem vários iates, pelo que eu sei. O Bezos, o Bezos tem iates também. Gaben, ele é novão, pô. O Gaben que tá curtindo a vida. O Gaben tem mais do que eu achava que ele tinha, tem 10 bi de dólar. É. É. A Valve já ganhou mais de 3 bilhões com o CS só em 2024. Só em 2024, 3 bi? Aham. E é aquele bagulho, né? A gente coloca a grana aí no CS. Beleza. A gente gastou 14 reais pra abrir a caixa. Uhum. Aí a gente, porra, ganha um item de 80 mil reais. A gente tem aquela impressão que nós deixamos o Gaben no fundo. Mas o Gaben não gastou um centavo pra dar a faca de 80 mil reais. É isso que eu falo ainda pra galera. Tipo, você vai abrir um site parceiro, uma caixa de faca. O site ainda tem que comprar a faca e te dar. É, aqui é de graça, porra. O Gaben, ele tá fabricando a faca, velho. É. Ele custou zero pra ele. Na verdade, não custou zero, né? Custou 7 funcionários que ele tem, velho. Eu tenho mais funcionários que o Gaben. Mano, como será que deve ser, tipo, o Réveillon dos caras da Valve? Que é pouca gente mesmo, deve ser um bagulho surreal. O Gaben deve fechar o iate. Mas não é só 7, não, pô. Não. Tem 6. A Valve tem 187 funcionários, viu? Só o chat já achou, já. Não, a Valve, mas a parte do CS... Ah, a parte do CS é dois malucos só, pô. É, 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 é. É dois caras. Entrou em alto o assunto da escala 6 por 1, né? Aham. Na Valve, é como a escala dos caras? É ou 6. E olha lá ainda. Você trabalha em qual escala, hein, Salão? 7 por 0, né? 7 e 0? Você não descansa nem um dia. Nem um dia. Trabalhar. Não tem como, isso aí dá burnout, rapidinho. É que tu tá com a vida ganha, bota. Puta que pariu, Salão, para. Pô, tu tem até adesivo no jogo te rendendo até hoje, bota. Não rende essa porra, tá louco? Não é, é, é. Forra da época do mídia, bota. Sabe quem forrou no norte? No começo do CS? Quem? O Screen. Além de ter o Pequen, tinha uns caras que, tipo, ó, quem vai ser a maior porcentagem de HS? Lembra dessa porra? Lembro. Quem vai ter mais skill? Eu coloquei todo mundo da luminose, te levar a coisa. Então, aí o Screen era 100% HS, tipo, só matava de HS, tá ligado? E aí os caras compravam o stick dele pra botar nessa porra, entendeu? E na época dava pra comprar o stick ou a cápsula lá, só do time, né? Só do time. Hoje não dá mais. E aí o time forrava 100%, né? Porque não dividia com nenhum outro time. Eu acho que começou a dar dinheiro mesmo. Oh! Porra! Fala dele! E agora? E agora? E agora? E agora, botalha? E agora? Cara, o que que é? Ai, meu Deus do céu. Calma, calma. Deixa eu olhar aqui, vou falar as opções, botalha. Você vai escolher. Driver Glove, você quer? Pode ser. Ó, tem a Snow Leopard, tem a Black Tie, tem a Reason the Red, tem a Queen Jaguar, tem a Couch. Ah, mas cara, é a Snow Leopard? É a Snow Leopard. Dessas daqui, é. Vamos ver se é a Fectonil? Vamos. Testado em campo. Testado em campo. Quebrada aqui, tá escrito. Empresa quebrada. Calma, calma, calma. Então eu já vou dar as opções aqui. A melhor que tem, testado em campo, é a Jade. Ah, e a Sapo Cego, é, filho. Meu Deus. Sapo Cego? Sapo Amarelo? Vale exatamente R$770,00, tá bom? Meu Deus. Não é assim, não é assim. Vai vir mais uma, botão. Back to back? Back to back. Vai vir, vai vir. Imagina, tô seguida. Eu lembrei de apertar o console rapidinho. É, você foi ligeiro. É, foi rápido. Ó, ó, back to back, ó. Tá, nós pedimos seis itens dourados, já veio o primeiro. É, tu vai ter que abrir os outros cinco aí. Não, calma, você vai pegar mais dois, eu pego dois também e fica na gude. Por que é que o Bolt escolheu a pior caixa do CS? Porque na minha filosofia, talvez ela esteja errada, né? Quanto mais caixa, mais chance de itens dourados. Só que, pelo visto, esse itens dourados é uma merda, né? Existe um mundo que eu abro essa porra e vejo uma navaja, botão? O Gavin é tão traiçoeiro assim. Existe, eu já tirei uma navaja. É, mas só de vir o item tá legal, né? Não dá pra reclamar, não. Mano, pior que eu nunca vi ninguém jogando major de navaja, velho. Que preconceito é esse? Você já jogou com navaja? Não. Não. Não, mas... Caralho. Pega a visão, no major, todo mundo com skin foda pra caralho. Exato. Um maluco com navaja rubi não se destaca? Não. Ele vai se destacar, vai ter todo mundo lá e falar, olha lá, que ridículo. É tipo o Elixir que começou a jogar com as skins tudo default, falando que era old school e na verdade tava liso, né? Lisíssimo. É. Tá louco. O cara que joga com skin default é um palhaço. Agora, vai. Agora. Caixa lixo também que eu peguei. Vamos lá mais essa lixa, né? Essa lixa, né? E tinha um pouquinho melhor que era 30 centavos a mais, velho. Pois é, velho. E, inclusive, a galera do chat sempre manda umas caixinhas também, né? Mas tinha o trampo de ficar pegando aí. Acabou essas caixinhas. Então, veio somente uma luva, né? E foi... 750 reais. Essa aqui. Ah, não. Você vai sortear isso aí pro chat, potável. Você não precisa disso. Vai ter que ser. Vai ter que ser sorteio. Vai ter que ser sorteio. Agora, não é? Vai tomar o fumo parte 2 aqui. Um itenzinho dourado. Só isso que eu peço. Só um? É, não é que ia ser. Eu vou aproveitar. Mas eu vou colocar no fundo da empilhadeira. Fica vendo. Esse é o fundo que paga. O console já tá no jeitão aqui, já. Bitcoin, 95 mil que estão falando aqui, velho. A ideia era ter Bitcoin, hein, moçolão. Bitcoin bateu 547 mil hoje. Não foi reais. Caralho, é muita coisa, né? Muito. Saiu a notícia. Que o cara que mais tem Bitcoin, ele comprou mais Bitcoin. É o da MicroStrategy. Qual que é a caixa? Fraturada. Fraturada? O que pode vir na fraturada? É faca, é faca. Ô, Blue Jane, Blue Jane. Tem Blue Jane também. Tem também. Tem para-cordos. Tem esqueleto. Legal, legal. Vai subindo devagarzinho, vai. Vamos. Pra ver se é Factory New. Vê se é Factory New. Ô, 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 vamos ver. Calma, não mora. Calma. Minimal era. Pouco usada. Legal. Ô, 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 ô. Nossa, que abalha. Ai, é foda. Caralho. Tá bom, né? É bonitinha. Pra um sorteiozinho pro chat, aí o meu filho não gosta. Ai, que pariu, velho. Quanto é que tá valendo isso aí, velho? 1.200. 1.200. Melhor que a minha lua, pelo menos. Eu tô zoando aqui, velho. Não, bora, bora. Vamos querer. Queremos o nosso. Podia ser a Blue Jay, né? Não, mas tinha muita coisa, pô. Tinha norma de fade, esqueleto. Tinha porra toda pra vir, velho. Foi uma sensação de vir a Navaja, né? É melhor que a Navaja. É parecido. O que foi da minha vida é achar um pendrive na rua à toa e ter um Bitcoin dentro dele. Só um. Um? Um. E o Daniel Fragas, que sumiu com 250 mil Bitcoins. Como assim? Quantos? Bitcoin? 250 mil Bitcoins? Não, não. Isso é impossível, pô. Não, ele é o Gold, né? Mas 250 mil Bitcoins, pô. Tá maluco? Eles falaram aqui no chat que ele falava muito de Bitcoin em 2009. Mano, eu boto o Fé. 250 mil Bitcoins em 2009. E era o que? 10 centavos o Bitcoin? Não, 2005 era mais ou menos isso. Mas o cara rodou tudo. Não vendeu nenhum. É, isso que é o negócio. Ele tinha 242 mil. Desaparecido. Parece que ele tá desaparecido. Eu sei a história dele. Eu não sei, não. Mas não sabia que era todo o Bitcoin, sim. Não, ele é procurado. Como? Agora eu não tô entendendo, não. Esse maluco, ele fez o quê? Ele sumiu com o Bitcoin dos outros também, junto? Não, não. Ele comprou os dele e saiu do Brasil porque o Brasil queria os caras que ia prender, né? Com base nos dados disponíveis, o Daniel Fraga possuía uma carteira com mais de 23 mil Bitcoins. Ou seja, se não vendeu nenhum, ele tem uma fortuna de 1 bilhão de dólares. Porra, dá pra viver bem foragido com 1 bilhão de dólares? É, ele veio em qualquer lugar do mundo. Não, é que ele é foragido só no Brasil, né? É, foda-se. Tipo, ele não é foragido nos outros países do mundo. Ele não aparece, talvez, justamente pra não pegar ele, né? Exato. Ele fugiu do Lion. Ah, o Lion. Se o Lion pega ele, fodeu, tá? Acabando, hein, Botalho. Bagulho aqui. Tá se criando um clima terrível. Pelo menos veio dois itens dourados, né? Dá pra reclamar, Bot? Dá. Não foi dois itens dourados top, né? Foi dois itens dourados merda ainda. É. Falta quantos caixas aí? Falta cinquenta e tantas. Ó. Ó. Tem só o top. Ó, vai se foder. Botalho, sabe quanto custa esse lixo? Não paga nem a chave, eu acho. Será, velho? Quinze reais. Mano, eu acho que a parada que eu gastei mais dinheiro e usei poucas vezes foi a ser o óculos da Apple, velho. Nossa, é brincadeira, hein? Eu usei só três, quatro vezes. Não quer comprar, não? Não quer comprar, não? Bora. Não demora pra trocar o iPhone? Eu vou passar bosta. Mas não uso devagarbundagem, porque é legal, tá ligado? Mas é mó preguiça. Mas é legal. Na Copa do Mundo rolou que você colocar o óculos e assistir o jogo como se estivesse sentado no estádio. É um app lá que você baixa. Aí é legalzinho. Não aceita o Bitcoin. Inclusive o Gaben deve ter pego esse dinheiro nosso todo aqui e comprado o Bitcoin, viu? Fodinho. Esperto é. Aqui foi, viu, bota? Pelo menos tem skin pra caralho pra lojinha. A lojinha vai forrar. A lojinha vai estar cheia. E na promoção, Black Friday. Black Friday. Acabou? Acabou. Puta que pariu. Resume então, bota. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via pique. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Foi isso aqui, bota. É isso aí. É a minha luva aqui, né? E a luva sapo cego aí? É. Tá bom? Eu tenho mais 100 reais aqui, velho. Será que sonha? O cara do chat mandou uma caixa aqui. Eu tenho 190. O menino mandou uma caixa aqui também. O primo mandou mais uma aqui. Abre aí que eu vou abrir uma depois. Na verdade eu tenho mais de uma, né? Eu tenho 100 reais, dá para abrir umas... Nenhuma betezinha para o RMRB. É, o Boltalha não quis fazer. Pô, está guardando o jogo. Vamos comprar isso aqui? Vamos sair nessa aqui? É, pô. Para de comprar aquelas caixas lixo. 3 dessa e uma quilowatt. Aí, ó. Quilowatt com a Kukrizinha para começar. Foi. Vamos embora. Pudeu, Boltalha. Kukri Blue Jam. Kukri. Kukri. 3 aqui da Dream Nightmare. Aí nós pede o quê? Butterfly Emerald? Butterfly Emerald. Me serve, me serve. Só não vir na MP5 da Galinha, está ótimo, viu, Boltalha? Boa. O cara mandou mais 3 caixas aqui, mas eu acho que eu consegui abrir mais duas só. Passado que eu estou. Bora. Boa. Pelo menos na MP5 da Galinha. Ela é terrível. É, quem forrou mesmo hoje foi o gay, velho. Então é isso, guys. Se você puder, com toda a humildade do mundo, deixar o like no vídeo aí, se inscrever no meu canal, no do Boltz. Gostou caro essa brincadeira. Gostou caro, comentar aí. E se bater, quantos likes nós fazemos de novo, Boltz? Mil likes. Não, mil o povo vai criar contando o nome da mãe. Dois mil, Boltz. Dois mil? Dois mil likes. Se bater, dois mil likes nós fazemos de novo, essa brincadeira. Dois mil likes nós fazemos. Se não bater, nós não fazemos mais, não. Ó, agradeço, então, Solon. Tamo junto. O Boltalho gay bem deixou nós tristes. Agora a gente vai lá para o site de partilho para forrar de volta. É isso. Meus lindos, eu venho nessa. Um beijão. Valeu, Boltalha. Valeu, chat do Boltz. Valeu, Solon. Deixa o like. É nóis. Deixa o like. Tchau, tchau. Fala. Tchau. 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 Tchau.